Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos de volta com a nossa série Só Uma Ficha, e dessa vez o jogo da vez, pô, dessa vez o jogo da vez foi ótimo, hein? Ai que burro, dá zero pra ele! Mas estamos aí de volta com o Aero Fighters, um shmup clássico dos arcade, teve versões Para o Super Nintendo, né? Para o Neo Geo, um clássico, né? É um clássico Estamos aí pra fazer só uma ficha, será que eu consigo chegar longe nele? Vamos descobrir, né? Vamos aí tradicionalmente pra nossa ficha E vamos aí, ó, eu prefiro escolher o Japão Porque ele tem o Rien, que pra mim é o melhor personagem do jogo Por causa da bomba dele E também por essa arma dele, que é muito engraçada, ele fica lançando, o avião dele joga shurikens É muito legal, parece um ninja, um jato de ninja mesmo E aí estamos aí, ó O jogo da versão do arcade, né? É um jogo que eu joguei bastante com meus amigos, também joguei bastante sozinho também Um jogo muito bom, muito divertido Me divertiu muito Adorava jogar a versão do Super Nintendo também, que era muito boa, sensacional Mas sempre que podia, era a versão do Flipper que a gente preferia jogar, né? Era a versão que a gente mais gostava de jogar Bom, Sonic Wings ou Aero Fighters é um jogo bastante difícil É um jogo que você tem que estar atento o tempo todo São muitas balas, os tiros dos inimigos são rápidos E você tem que ficar atento pra não morrer, né? Opa Cuidado Vamos lá Isso Ele é um jogo que permite também ser jogado de duas pessoas, né? Mas você só pode escolher um país por jogar de dois, né? Então se um escolher o Japão, naturalmente o outro também vai ser do Japão Não vai ser o mesmo personagem, mas vai ser do mesmo país Muito legal Aí já temos aí o primeiro chefe Esse porta-aviões aí, sei lá Cheio de caio em cima Muito cuidado Nessa parte ele tem até uns tiros ali que podem ser destruídos Estão vendo aí? Dá pra destruir com os próprios tiros Os tiros normais E tem outros menorezinhos que são os piores Que você quase não vê Vamos dar uma limpada aqui nessa área Vocês viram por que a bomba dele é melhor? Ele fica invencível durante alguns segundos E dá uma limpa na tela, né? Apesar de que essa bomba tem um dos efeitos mais fracos, né? Em compensação pra ela te tornar invencível, né? E fazer essa limpa ali Ela, infelizmente, é mais fraca Uma das mais fracas E aí passamos aí com uma certa facilidade a primeira fase, né? É mesmo, é? E aí começamos a segunda Uma coisa interessante sobre a Battle Fighter É que as fases elas não são lineares As fases elas rolam de um jeito meio randômico Ou seja Elas podem variar, né? Conforme a jogatina, né? Conforme o personagem que você escolher Pode vir As fases vão vir em ordens diferentes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não Ai, caramba Eu fui na fome ali do item, cara Puts, já perdi a primeira vida Com três Tava cheio de bomba Complicado Mas vamos lá Mas vamos lá Vida que segue Vamos seguindo Outro lance engraçado É que os bônus Que vão sendo deixados pelos inimigos Como vocês estão vendo ali Algumas vezes Aparece um símbolozinho, né? Como eu estou jogando com um personagem japonês Eles vão aparecer com aquele símbolo Se não me engano do Yen, né? O Yen japonês, né? A moeda japonesa Outra coisa interessante É que o jogo, ele Com o tempo, ele vai tendo um power down Nos power ups Ou seja, você O power up vai caindo de força, né? Conforme o tempo Você tem que estar constantemente pegando os power up Aí temos o primeiro chefe Muita atenção, muito cuidado nele Tem que ter muito cuidado nele Cuidado Devagar Ah, não, cara Porra, morri com três bombas, cara Não Você é burro, cara Pô, só está dando mole aqui, cara Pô, cara, estou dando muito azar nessa série, cara É impressionante É uma série que eu queria até, né? De certa forma jogar, né? Pra mostrar ao pessoal, né? Um pouquinho, né? É Chegando até relativamente Tentando chegar relativamente longe nas fases, né? Dos jogos que eu venho escolhendo, mas Eu venho dando tanto azar nessa série, cara Praticamente todos os jogos dessa série Eu estou tomando fumo, cara Rapidamente Impressionante Mas fica aí, né? A sinceridade O tio John Bem tentado, né? Infelizmente Acho que não tem dado certo Mas uma hora vai dar certo Mas vamos seguindo Vira que segue Estamos aí na terceira fase Ok, temos que ter a tensão redobrada Estamos indo com cautela Tentando economizar as bombas, né? Gol Epa Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Ai Faleceu Caramba No! 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 God! Please! No! 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 Pô, cara Brincadeira, cara Mais uma vez eu morri rapidamente, cara Infelizmente não foi dessa vez que eu cheguei longe, né? Mas tá aí Infelizmente eu morri precocemente mais uma vez Tá bom? Mas tá aí Galera, se vocês gostaram, né? Deixa aquele like Caso não esteja inscrito no canal Peço humildemente que vocês Se inscrevam no canal, né? Participem da nossa comunidade Assistam os nossos vídeos anteriores, tá bom? E acompanhem o nosso trabalho aí, tá bom? Agradeço quem pôde assistir o vídeo até aí, tá bom? Muito obrigado E nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você achou Se você jogava, se conhecia esse jogo Se jogava a versão do Super Nintendo, tá bom? Eu vou ficar na expectativa de vocês aí, tá bom? Um grande abraço, galera Até a próxima aí Tchau, tchau